Aqui nesse vídeo o Minecraft ficou assim e meu objetivo é deixar ele super realista Bom, já vi que isso daqui não tá nada realista Caraca véi, o que que tá acontecendo com a coisa que tem de normal aqui sou eu E nem isso véi, cadê... Ué, galera, cês tão reparando que eu tô sem topete? Meu Deus, o que aconteceu comigo véi? Mas enfim, vamos tá pegando essa madeirinha aqui nada realista como cês podem ver, muito, muito diferente Principalmente meu machadones e minha picaretosa também estão muito estranhas Tá parecendo que eu tô tipo num desenho animado véi, é muito bizarro as nuvens Também tem algumas coisas lá no fundo, mas enfim Com essas madeiras a gente vai tá fazendo aqui uma crafting table junto com alguns gravetos Galera, pelo que eu sei, alguns baús aleatórios vão aparecer por aí E olha o sol ali em cima, mano, o que que é isso? O sol tá de óculos Mas como eu estava dizendo, vai aparecer algum baú aleatório por aí, galera E a gente tem que achar ele, simplesmente não sei onde que ele fica Eu não sei se é dentro de cavernas ou não, é na parte de cima Ele é muito aleatório, tipo, de verdade mesmo Mas ele que vai fazer a gente tá se tornando mais realista Então bora tá fazendo aqui as nossas ferramentas um pouco mais simples Aê, belezinha Mano, isso daqui é cobre? Caraca, véi, que isso? Mano, olha o jeito que tá o cobre, que bizarro E já tem um esqueleto Aqui, sai daqui esqueleto, sai daqui rapaz Sai, aê, beleza Ó, ganhamos até um arco Mas é, bora dar uma olhadinha por aqui pra ver se a gente encontra esse baú no meio do nada Tá, galera, onde que eu posso tá encontrando ele, mano? Eu não faço a mínima ideia Será que tá debaixo dessa água? Ou será que tá nessa floresta toda estranha? Bom, aparentemente tá tudo normal, né? Na medida do possível, se liga só, véi Ué, essas folhas até que tá da horinha, hein, mano? Opa, tem um cogumelo Ah, um cogumelo Tá, o que que isso daqui quer dizer, véi? Um cogumelo escrito um cogumelo Ah, já sei Será que deve ter alguma coisa aqui nesses cogumelos, galera? Hum, tá Aparentemente aqui não tem Será que tem ali em cima? Tá, não tem como ter alguma coisa ali em cima, né? Ó, tem outro cogumelo aqui do lado E calma aí, véi A gente já sai quebrando ele Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ué, não tem nada aqui também, não? Tá, é nesse Nesse daqui deve ter Ué, galera, não tô entendendo Será que é em algum cogumelo que tem aqui por perto? Ó, esse daqui a gente já deu uma olhada E esse daqui também Opa! Calma aí, calma aí, calma aí Temos aqui um livrinho escrito nível 2 Ou seja, a gente tava no nível 1 Textura estranha é essa, né? Tá na hora de você ficar mais realista Meu Deus do céu Tá começando a carregar, véi Vamos lá, vamos lá Meu amigo, como vai ficar isso daqui realista? Eu acho que vai ser bastante, viu? Tá, beleza O que que aconteceu aqui? Bom, aparentemente o Minecraft voltou a ser o normal Ainda bem, né? Tá, agora tá muito mais bonitinho E até agora não vi nada de diferente Bom, gente Pelo menos aqui achei uma vila aí Bora dar uma olhadinha nela Pra ver o que que tem aqui dentro Opa, já vi que tem uma casa do ferreiro Calma aí, gente O village tá se mexendo de um jeito muito realista, véi Se liga só Que da hora, mano Até o nariz dele fica torto Que top, véi Tá, calma aí que eu preciso de coisas Já tem obsidians Já tem algumas coisinhas diferentes Tá, isso daqui é muito bom Caraca, véi A gente já conseguiu sete obsidians Até até mesmo Pra gente tá indo pro... Pro nether? Velho, que isso? A gente tá muito realista Olha Olha a minha movimentação Que da hora Tá, pra atacar também tá legal Bom, aproveitando que tá tudo realista Aparentemente Eita, esse arongole tá me dando um pouco de medo Bora fazer o seguinte Vamos tá derrotando o arongole Pra gente conseguir um pouquinho de ferro Tá, calma aí que eu preciso de blocos Pra tá fazendo aquela torre simplesona E agora sim, véi Chega aqui o arongole realista Tá tão realista Que a gente consegue até mesmo ver A vida dos mobs Tá, isso daqui é perfeito Pois eu sei, ó Quando o arongole vai tá morrendo E me dando os ferros Olha isso Haha, mano Que top, véi Será que faz a mesma coisa com os village? Calma aí, deixa eu testar Deixa eu testar Vem aqui Não foge não Não foge não Vem, 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 vem Vem aqui Vem aqui Não foge Sai daqui Vai, aí foi Bom, village aparentemente tá normal Gente, calma aí Calma aí Que eu vi uma criatura diferenciada ali na frente Mano Eita, véi É um mosquitão gigante Tá Ele tá vindo por cima de mim Ele tá vindo por cima de mim Sai Mano, o tamanho dele, velho O que que é isso? Será que ele faz alguma coisa? Ah, ele me ataca Ele me ataca Ele me ataca Ele é muito forte Ele é muito forte Ele é muito forte Meu Deus do céu Por que que eu fui mexer com esse bicho? Calma aí Recupera aqui a nossa vida Comendo um pãozinho Deixa eu ver se eu consigo acertar Mano, ele me dá tipo uma espécie de choque, velho Aí, consegui acertar ele de longe Olha isso Ele me dá um efeito, galera Aqui é muito, muito estranho É, eu não faço a mínima ideia Mas vamos lá, mano O horror tá andando todo estranho Bom, ele dropou aqui algumas coisas Ah, que eu não sei pra que serve esse item Bom, aproveitando esses ferros A gente já faz aqui uma picaretosa Agora sim, temos picaretosa de ferro E bora dar uma exploradinha aqui nessa vila, gente Só pra eu pegar uma cama Porque logo, logo já vai estar antecendo Aí o negócio vai ficar muito perigoso Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo E ainda não deixou o like E nem se inscreveu Se inscreve aí Pra você acompanhar mais vídeos malucos Assim como esse Eu tava andando de barco Eu comecei a perceber algumas mudanças Se liga só Essas árvores aqui não são comuns Tá muito realista Só que aí eu virei E tem um bioma extremamente realista Aqui na frente Obviamente, eu quero dar uma olhada nisso Tá, gente Bora ver o que que tem aqui, ó Já tem umas mosquinhas muito loucas Calma aí Tem um bichinho aqui Tem um bichinho aqui Tem um bichinho aqui Ah, mano, é um macaco É um macaquinho, um macaquinho Ah, mano Que bonito, velho Que bonitinho Como que eu pego o macaco? É um macaco Hum, tá Eu acho que não dá não, velho Ah, mano Eu gosto muito de macaco, velho Mas enfim Embora tá andando por aqui Porque a gente não veio aqui por acaso Eu tenho certeza que deve ter alguma coisa Indicando que tem um baú Bom, será que é aquilo ali? Bom, tem alguns mobs voando por aqui Mais uma coisa que eu percebi Que tem um elefante Será que isso daqui é a chave pra gente ir? Opa, ganha até mesmo a conquista Ah, ah, ah O que tem, tem, tem Mano, o que? Caraca, velho Você liga só Ele roubou meu pão Calma aí Olha o pão ali na boca dele Velho, ele pegou da minha mão Que safado Mas calma, é Que eu encontrei o bãozinho E temos aqui o nível 3 Só que ele veio com algumas coisas, velho Bora dar uma olhadinha nisso daqui Tá, a gente ganhou um bacon épico A gente ganhou um algodão doce Alguns lanches Uns frango frito E também uma espadona Caraca, velho Olha essa espada, mano Que isso, mano A gente tem uma espadona Ah, não vou fazer esse coelho forte não, velho Que tadinho dele Bom, mas bora ver aqui Bonitos elefantes É, realmente são Mas tá na hora de ser mais realista Meu amigo, tá vindo Tá se transformando em realista E bom, gente Vamos lá, mano Atualizou e foram pequenas coisas Primeiramente Pelo que eu percebi A textura, ela ficou um pouco mais realista Se liga só Então a gente vai ter algumas coisas Que aparentemente estão um pouco em 3D, né Eu acho que não é toda coisa Mas enfim, tá mais bonito E além disso Se eu apertar um botãozinho Olha o que a gente tem aqui Basicamente isso daqui, galera É uma tabela de... Ah, eu não vou saber explicar isso, mano Mas é basicamente uma dieta Ou seja, isso daqui não permite Eu tá comendo a mesma coisa Como, por exemplo, o pãozinho Eu já comi bastante Então eu vou ter que variar Ainda bem que a gente já ganhou Tipo, essas coisas aqui Ó, aqui da açúcar Da proteína Inclusive quero comer esse bacon colorido Aqui daqui a pouco Bom, já tem aqui alguns minérios E uma coisa que eu não testei Foi essa espada Então a gente vai testar... Nossa, eu fico muito lerdo com ela Então vem, vem Vem, vem Que esqueletão Ô, louco, velho Essa espada aqui é boa demais, mano Que que é isso? Ó, dá pra gente ficar aqui Num modo de ataque, galera Se liga só Eita, vai, vai Opa, velho Consegui, mano Que da hora Ó, aqui ó O modo de ataque aqui do Hortan É muito bom Ó, também já tem um carvãozinho Bora tá pegando ele Tá, até agora eu tô curtindo tudo Tá ficando muito, muito legalzinho Mas eu estou descendo aqui Nas camadas mais profundas do Minecraft Pois eu quero tá encontrando Nada mais, nada menos Do que diamante Será que tem por aqui? Se não tinha Eu acabei de encontrar Calma aí, velho Vamos colocar esses pedregulhos Todo realista aqui do lado E vamos estar pegando aqui Os nossos primeiros diamantes E tem três diamantes certinho Pra gente fazer uma picarita Calma aí, coloca bloco, coloca bloco E pega o diamante Meu amigo, modo de batalha Modo de batalha Vamos, vamos, vamos Se liga só Vai, 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 vai Calma aí, eu tenho que comer esse bacon Calma aí, calma aí, calma aí Vamos comer esse baconzinho aqui E come Eu não consigo comer o bacon, velho Vai, vai, vai Tá, aparentemente o bacon Não me deu nenhum efeito, velho Será que ia ter algum efeito? Ué, o esqueleto começou a brigar Se liga só Quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Esse daqui, ó Esse daqui vai perder Se liga só, tô ajudando ele Vai, vai, mano Só mais uma flechada Caraca, velho Ah, ele não ganhou Infelizmente Mas agora você perde Bom, agora sim Colocamos aqui a nossa crafting table E vamos estar craftando Uma picaretosa de diamante E gente, eu tava cavando por aqui E olha aí que eu encontrei Mais um baúzinho Pra gente passar direto Pro próximo nível Então vamos lá que eu tô animado Bora dar uma olhadinha aqui, ó Nível 4 O que que tá escrito? Tava na hora de deixar tudo bonito E bem realista Meu Deus do céu Vamos ver Bom, eu acho que agora Tá vindo coisa boa Ele falou que vai ficar bem Mas bem realista Tá, gente Se eu falar pra vocês Que ficou realista demais Caraca, velho Olha isso que aconteceu, mano Tá extremamente realista Tipo, tá muito escuro Tá dando um pouco de medo Tá, bora Mas é o seguinte Deixa eu ver se eu consigo Tá saindo aqui dessa caverna Já vou ficar aqui Com minha espada na mão Não quero nem saber, velho Caraca, velho Que muito Olha os blocos Olha os blocos E olha o que eu acabei Encontrando por aqui Tem uns guaxinim Muito bonitinho E aí, guaxinim Tudo bom? Mas galera, se liga só Todo bloco que a gente quebrar Agora tá realista Tipo, realista ao extremo, velho Se liga só A gente pode estar empurrando Os blocos aqui Tudo certinho Bonitinho Isso daqui é muito, muito interessante Pois até mesmo Se eu chegar aqui Pra tá pegando uma madeira Olha que bizarro Caraca, velho É muito real isso Tá, eu tô curtindo Essa realidade aqui E bom, acabei de encontrar Uma vila E eu só queria ver Como que era, velho Porque tá muito bonitinho Olha esse Esse rio todo azul Do jeito que tá Os villagers aqui Todo realista Tá todo realista, né? Eu tô realista também Daqui é muito da hora E pode ter certeza Que vai ter mais coisas realistas ainda, hein? Mas antes, bora fazer o seguinte Eu quero tá vendo Esse modo de batalha, meu Ah, será que consigo Tá tirando um bom dano aqui Do ar um gole? Meu amigo, ele me deu um soco Ai, não, 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 não Calma, 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 calma Acho que ele entrou No modo de batalha aqui também, velho Vai, vamos, vamos, vamos Ai, não, 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 não Sai, 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 sai Calma aí, vamos tá correndo Vamos, não, mano É muito difícil Ah, lembrando que agora Eu não posso ficar comendo mais pau, não Tem que comer umas coisas diferenciadas aqui, ó Tá, eu não sei quanto de vida ele tem Mas, aparentemente, ele tá com bastante Eu tenho até um especial aqui Que eu posso usar Só que eu não sei como Eita, o Zay O Zay, vai, 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 vai Ah, não Calma, 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 calma Tem pressão, meia Ou até mesmo O jeito que o ar um gole tá batendo É diferente Ar um gole, se prepara, mano Que horror tá agora Tá indo pra batalha Vamos, vamos Vamos, falta um pouco Vai, vai, vai Ai, não Conseguimos Ufa, ainda bem Caraca, velho, isso aqui é muito louco Chega aqui Vamos lá, vamos lá Tadinho do village, mano Ele não tinha nada a ver com isso É, gente Como vocês podem ver A lua chegou E adivinha Está tudo escuro Mas a gente tem a nossa tochinha, né Vamos segurar aqui a nossa tochinha E vamos com a nossa espada Está vendo os mobs que tem por aqui Porque até agora eu não vi zumbi Eu não vi aranha nem nada Só vi o esqueleto, né Ah, também só queria mostrar pra vocês O quão realista tá os blocos, mano Se liga só Quando a gente joga o bloco no chão Opa, opa, opa Tá vindo, tá vindo, tá vindo Então vem, vem Vamos lá, zumbizão Ih, zumbizão tá fraco, velho Que isso, eles são muito fracos Ou será que minha espada aqui que é boa Eu acho que é isso Ah, se liga só Aqui já tem alguns esqueletos Mas, meu amigo Ele já foi embora Mas é, galera Eu acho que eu já me diverti o suficiente Aqui com esses mobs É muito da hora A gente ficar batalhando com eles Mas tem muita coisa pra gente estar fazendo Eita, velho Tem até um corvo aqui, mano Eu tava escutando esse barulho Tem um corvinho ali Tá, de noite realmente é muito, muito escuro Nossa, olha a cama A gente ficou Mas enfim, bora tá dormindo Aí, beleza Certinho, bonitinho Bora pegar aqui a nossa cama pela metade E agora sim a gente tá pronto Pra estar buscando o próximo baú E bom, eu já tô aqui embaixo de cavernas Pois simplesmente eu quero estar fazendo Nosso portalzinho direto lá pro Nether Então bora estar fazendo aqui Nosso portal super realista Quer dizer, o portal tá normal, né? O que tá realista aqui é a gente Aê, beleza, mano? Certinho, bonitinho Eita, tá faltando Calma aí que é só colocar água Coloca a lava aqui Pega a água que tá aqui embaixo E já era Agora sim a gente consegue Estar acendendo nosso portalzinho E vamos direto pro Nether Será que o Nether muda alguma coisa? Meu amigo Olha como tá o Nether Caraca, velho Aqui tá tipo muito caótico Eu não sei, mas tá bonito É, galera Mas querendo ou não, mano Aqui no Nether Fica muito estranho, velho Você liga só que esse negócio Tá até doendo o olho De tanta iluminação O negócio tá realista demais, velho Tô com um pouco de medo aqui, hein Olha, tá descendo aqui, ó Não rachou, fio, não rachou, fio Eita Ai não, ele tá bravo comigo Ai não, ele tá bravo comigo Vai, sai, sai, sai Oxi Caraca, velho Vocês viram isso, mano Ele tá tipo uma sorte macial aqui comigo Calma Vai, vai, vai Chega aqui Vem, 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 vem Caraca, mas a gente tá lutando Contra o Nether, muito louco E também já tem os Pigly aqui Vocês não vão escapar, não Os Pigly é meio rápido aqui, ó Vem, vem Vai Aí a gente tá conseguindo Ué, o que que é isso? Tá, eu tinha esquecido que realmente Existem outros mobs Além dos tradicionais aqui, né Mas enfim A gente já derrota eles aqui Sortiu bonitinho E, ó Eu tô falando pra vocês, mano Caraca, vai ter uns sapos gigantes por aqui Realmente isso daqui vai ser um pouco complicado Mas beleza Agora eu encontrei aqui A fortaleza do Nether E, velho Deixa eu tentar aqui Tá pegando Algumas coisinhas E eu falo tentar, mano Porque tá cheio de mob E tá muito escuro, velho Não tô vendo quase nada Vem aqui, Blazers Vamos lá, vamos lá Opa, a gente já conseguiu Algumas coisinhas aqui Isso daqui é muito bom Vai, já usa a nossa habilidade aqui Bom, agora beleza Já consegui tudo o que eu precisava Bora tá fazendo nosso portalzinho De volta pro Overworld, mano Esse Nether aqui tá muito estranho, velho Vamos lá Coloca aqui certinho, bonitinho Pegamos aqui o nosso isqueiro E vamos lá Eita, se liga só Onde que eu vim parar? Eu já nasci direto Aqui numa vila, tá Isso daqui é bom Mas já percebi Que tem um baúzinho Ali na frente Que, obviamente Não é normal Então, bora ver E a gente tem aqui O nível 5 Caraca, velho Tem mais coisa Nisso daqui Bom, ele tá falando aqui Basicamente muito, muito, muito Muito, muito E muito realista Meu amigo O que que tá acontecendo aqui? Gente do céu Isso daqui é um nível de realismo Que eu não pensava Tá chegando dentro Do Minecraft, velho Que da hora Olha como que tá Essa grama aqui Rapaz do céu O negócio tá muito bom Tá, bora fazer o seguinte Eu tô cheio de blocos aqui Ó, como vocês podem ver O pedregulho também Tá bem realzinho A madeira, né Obviamente tá muito bonita Bom, vamos tá aproveitando Esse realismo E bora estar craftando Nada mais, nada menos Do que as ender pílulas E vamos estar jogando elas Pra ir direto Pra ir direto até Stronghold Então vamos jogando Aqui as nossas ender pílulas Pois eu quero Tá zerando o Minecraft Então chega de enrolação Vamos lá E galera Só pra vocês verem Um negócio aqui Olha isso, mano Esse daqui tá A nossa dieta, mano Basicamente só tô comendo Bão e tipo Um monte de tranqueira Peguei até umas frutinhas Que a gente tá comendo E opa, opa, opa Já dei aqui O nosso portalzinho Bora tá quebrando Aqui no Radiofly No Radiofly E já vamos estar colocando O olho do fim Pra gente zerar o Minecraft Caraca, velho Tô com um pouco de medo Meu Deus do céu Tô brilhando que nem Sei lá, mano Um anjo Que isso Que da hora O logo aqui fica muito Tipo Sei lá, diferente É, aqui realmente É muito diferente Então bora tá colocando Os blocos brilhantes Que a gente tem por aqui Vamos fazer essa ponte Aê, beleza Já chegamos aqui E o dragão Nem quase dá pra ver Mas pelo menos A gente tá acertando ele Tá, mas o importante É destruir os cristais, né Porque a gente tem que Vazer isso daqui primeiro É o básico do Minecraft Já destrói ali Aqui também Ali também Aqui também Já destrói Taca a flechinha ali E agora o último Eu tive que tá subindo aqui Porque tá um pouco difícil Tá destruindo ele Então vamos lá, gente Falta pouco Já destrói aqui E o dragão tá descendo, mano E a gente vai todo brilhando Então vamos lá Na posição de ataque Vamos lá, dragão Vamos lá, vamos lá Ai, não, mano Ele me empurrou aqui Ai, não, 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 não Calma, calma, calma Um coração, um coração, um coração Aê, velho Agora vamos lá, vamos lá Ah, é seco isso? Que, velho Eu morri do nada Acho que tá realista demais Do que, hein